Trade for Life apresenta Clube do Dólar com Leonardo Nunes. Olá, 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 olá. Olá, olá. Bem-vindo ao Clube do Dólar. Este é o episódio 4 da quinta temporada. E hoje vamos comemorar o rompimento da máxima do ouro em dólar. Vamos falar um pouco sobre esse ativo, trazendo aí também o cenário econômico atual, porque o ouro é um grande investimento. Vamos colocar vários mais sets importantes, traçar aqui o cenário econômico atual, também projetar o que pode acontecer mais à frente, falar um pouco de eleições americanas, Sobre a projeção também de uma possível vacina esse ano, ano que vem Da economia como um todo Vamos trazer muito mindset, tem muita coisa bacana pra você aqui nesse DolaCast Então se você está preparado para a verdade Aperte os cintos porque vamos decolar Bom, começando mais um DolaCast Esse DolaCast celebrando a renovação da máxima do ano da cotação do ouro em dólar Estou gravando esse DolaCast no dia que o ouro chegou muito perto de 1.800 dólares A onça lá fora bateu 1.797 dólares Muito perto deste rompimento, renovando esse patamar O ouro vem subindo nos Estados Unidos mais de 16% no ano Melhor do que as bolsas, os índices americanos Então nos Estados Unidos hoje o ouro é o melhor investimento Dos ativos de defesa, os ativos de segurança Que seria o dólar, o tesouro e o ouro O ouro também é o ativo que mais está subindo nesse momento Mostrando que os investidores, os fundos, as pessoas Estão olhando o que está acontecendo atualmente Com as práticas de bancos centrais e com a grande impressão de moeda Mas ainda assim é um rally de alta um pouco lento O ouro já está muito mais acima do que está atualmente A gente está vendo um processo, uma caminhada mais devagar Mais tranquila do que a gente imaginou que deveria estar Num momento de crise como essa Se eu chegasse para você em 2019, no final do ano passado E dissesse o cenário que estamos vivendo atualmente Uma pandemia global, negócios fechando Bancos centrais imprimindo várias bazucas ao redor do mundo Juros baixos, grande incerteza em segurança, estabilidade Donald Trump perdendo nas pesquisas e perdendo feio para o John Biden Esse risco do socialismo maior Já que a gente está também vivendo um momento socialista Com o governo Trump agora Com todos esses pacotes, esses estímulos Impressão de moeda, um estado maior E até perdão de dívida que estamos vivendo atualmente Mas tudo isso, se eu te contasse todo esse cenário Que estamos vivendo agora, você ia me perguntar Quanto está o ouro? Caramba, o ouro deve estar acima de 2 mil dólares Já deve estar valendo 3 ou 4 no mínimo Só que você ia se surpreender se eu te contasse que o ouro está chegando agora a 1.800 dólares É realmente engraçado e curioso, de fato, como está acontecendo esse movimento Acontece que no meio desse movimento, no meio dessa queda do mercado Diante do cenário de incerteza que foi março Aquele mês que o mercado caiu bem forte Que várias pessoas foram mandadas embora Nos Estados Unidos, mais de 20 milhões de pessoas no mês de março perderam emprego E aí a gente teve as bazucas dos bancos centrais Que acabaram impulsionando o mercado de bolsa novamente Acabaram inflando o balão de novo O mercado de bolsa voltou a aquecer E quando o mercado de bolsa voltou a subir Muitos investidores, muitos fundos agora começam a olhar o ouro Como o ouro já subiu demais O ouro vai cair É melhor a gente comprar ações e sair do ouro Então é mais ou menos isso que vai acontecendo A gente também teve, no início da crise, em março, uma forte valorização do dólar O dólar, como ativo seguro, acabou subindo bem forte em março Frente às principais moedas do mundo Depois sentiu o peso ali e já recuou Já devolveu toda aquela alta que aconteceu em março Por isso até que o ouro hoje tem uma performance muito melhor do que o dólar O dólar frente às principais divisas do mundo Mas ainda assim o ouro está muito defasado do que deveria estar E o ouro deve continuar subindo E esta é a tendência E se não está subindo da forma que a gente imaginava Ou pelo menos imaginaria diante desse cenário Significa que temos oportunidades graduais de entrar neste movimento Comprando ouro, comprando ouro físico Esperando essa valorização que está sendo lenta Mas vem sendo uma valorização constante E muito mais tranquila do que outros mercados Que estamos vendo aí com extrema volatilidade E risco também de notícias E em abril, eu abri a oportunidade Junto aos assinantes premium De comprar e investir em mineradoras de ouro nos Estados Unidos Então, a partir daquela queda de março Quando o ouro também caiu forte As mineradoras, as ações mineradoras listadas nos Estados Unidos Também caíram forte Muitos investidores acabaram realizando tudo o que via pela frente E aquela forte realização me chamou a atenção Para como aquelas ações estavam baratas E aquela oportunidade, ela realmente bateu a porta E a partir daquele momento Eu recomendei uma carteira de ações mineradoras de ouro Aos assinantes premium Nós entramos e até o momento estamos com ganhos de mais de 30% Enquanto eu estou gravando esse dollar cash Então foi uma alta bem considerável com esse movimento Mas em comparação com o movimento do ouro, do metal As mineradoras não vêm subindo da mesma forma Se você contar que o preço do ouro, do metal Está muito próximo do topo histórico nos Estados Unidos Que está em torno de 2 mil dólares O preço das ações mineradoras está bem descontado Porque com a alta do metal, o principal negócio dessas mineradoras É claro que ela vai ter uma margem de lucro maior E então a tendência é que essas ações subam e valorizem muito Então hoje eu recomendo para você que está no clube do dólar Para que você analise aí essa possibilidade de investimento Em mineradoras de ouro Então hoje eu vou fazer um negócio E agora eu vou fazer um negócio